Who the, who the, call it my fault? Me am busy. Hello, ladies! Yo, como é que é? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Na boa, na boa. A ensaiar para o grande show do dia 16 de Março? Já, ensaiar para o show do dia 16 de Março, no Pico. Vamos entrar um bocadinho. Que tal? Alguma paixão aí por uma cantora moçambicana? Hmm, Sérgio, não posso dizer isso, não posso dizer. Quanto custa um bilhete? Ah, pré-venda normal. 300 meticais, VIP, 700 meticais. No dia, 500 meticais. VIP, 1500 meticais. Boa, bons preços, não? E aí? E aí? E agora? Algum passo aí africano? Sabes fazer algum passo africano? Hoje agora? Yeah, yes, yeah, yes! Esse show vai bombar! Deixe viver pessoalmente. Tic, 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 boom, homie, I don't know you. Swear to God, shout out my pastor. I don't know you. Tryna walk around pants. Listen... Tic, 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 tic